A exemplo da Polícia Militar, a Polícia Civil do Paraná receberá novas viaturas. Algumas dessas novas viaturas reequiparão delegacias da jurisdição da 9ª Subdivisão Policial de Maringá. Nós recebemos a informação do nosso chefe imediato de Curitiba, que é a Divisão Policial do Interior, dando conta que nos próximos 15 dias estaremos recebendo o primeiro lote de viaturas dessas novas adquiridas pelo governo. Foi a maior quantidade de viaturas já adquiridas até hoje pelo estado do Paraná. E Maringá será graciado com um número que não está ainda bem definido, mas certamente receberemos viaturas tanto para o policiamento preventivo ostensivo, como também para o policiamento velado, que é a principal atividade da Polícia Civil. O delegado-chefe da 9ª STP, Dr. Osnildo Carneiro Lemes, diz que as novas viaturas já estavam passando da hora de chegar. Nossa frota aqui está totalmente sucateada, lamentavelmente os governos anteriores não fizeram aquisição de viaturas, ainda optaram pela modalidade de locação das viaturas e hoje já está sendo deixado de lado essa modalidade de aquisição de viaturas. E agora sim, com o atual governador Beto Richer, está sendo feita a aquisição de uma frota muito grande, para o civil, para o militar, para repor a nossa frota que está sucateada. Para você ter uma ideia, nós temos viaturas aqui da década de 90 ainda, viaturas de 1990, 92, 93, que ainda estão sendo utilizadas. Em relação ao período anterior, as condições de trabalho estão melhorando agora? Sem dúvida, né? Esse atual governo está realmente preocupado com essa questão da segurança pública, a ponto de, além de adquirir a maior frota de viaturas até hoje, também está recrutando o maior número de policiais na história do Estado do Paraná, de uma única vez. Abriu concurso aí para mais de 8 mil policiais militares e policiais civis, mais de 2 mil policiais civis, delegados da Polícia Civil, e que será agora o edital já nesse mês de março, e realmente são as melhores condições até a presente data.